Bom dia a todos, aqui é Remo Noronha com mais uma aula de Físico e Matemática. Estamos aí no projeto de instruir o vestibular da UERJ 2015, primeiro exame de qualificação, questão 43, que diz o seguinte. Um mergulhador precisa encher seu tanque de mergulho, cuja capacidade é de 1,42 vezes 10 a menos 2 metros cúbicos. Há uma pressão de 140 atmosfera e sob temperatura constante. Vamos dar uma paradinha aí. E temperatura constante, iso quer dizer igual, temperatura térmica. Então nós vamos lidar com uma transformação isotérmica aqui. Parênteses fechado, vida que segue. O volume de ar em metros cúbicos necessário para essa operação, a pressão atmosfera de 1 atm é aproximadamente igual a. Bem, o que ele tem aqui é o seguinte. Você tem um determinado volume de ar nas condições normais de pressão e temperatura e você quer colocar esse volume de ar dentro de um cilindro de mergulho com esse determinado volume, com essa determinada pressão. Bem, é tranquilo porque logo de cara ele diz que é a transformação isotérmica, então você esquece a temperatura e passa a trabalhar com PV. PV é igual a povó. Faz quando você está chateado com a sua avó e fala povó. Bem, a pressão que eu quero chegar é de 140 atmosferas e o volume que você quer chegar é de 1,42 vezes 10 elevado a menos 2 metros cúbicos. A pressão que você tinha inicialmente, não se estava na CNTP, então é de 1 atmosfera, com um volume inicial aí que é justamente a pergunta dele. Bem, multiplicando essa criança por essa daqui, a gente vai ter 1,4 vezes 1,42 é igual ao seu volume inicial. Isso dito. Vamos fazer uma aproximação aqui para facilitar a minha vida? Porque eu sei que 14 ao quadrado é igual a 196, então 1,4 ao quadrado é 1,96. Até porque a raiz quadrada de 2 a gente não aproxima justamente para 1,4. Então repara aqui o seguinte, eu posso dizer que o volume é de aproximadamente 2 metros cúbicos, porque a conta que eu cheguei aqui seria de aproximadamente 1,96, só que eu desconsiderei isso aqui, eu desconsiderei 2 centésimos aí dessa conta. Então fica com um resultado super razoável sem você ter que fazer essa conta daqui na marra, porque você está na hora da prova, e vamos combinar que quanto mais rapidez você tem, quanto mais recurso você tem para poder fazer a conta rápido, melhor. Então vamos lá, marca a letra C de cachorro louco e não se fala mais nisso. Bem, pessoal, é isso aí que a gente queria dizer, então peço a gentileza de você deixar um like e compartilhar com os amigos o meu trabalho. Se você não gosta tanto assim, compartilha com os inimigos. E seja como for, para todos, como sempre, aquele abraço.